Eu vim de lá Descendo a 13 embalado Pra família skateboard Mano um salve pros malacros Satisfação total Humildade total Juntando skate, funk, rap nacional Faço rimas Pra mim, normal Mas muitos me olham como se eu fosse um marginal Quem impôs esse pensamento banal La Riveria vem na rima E eu venho a milhão Rap do furto porão Sabota de Pax Speed Conexão Tanto opinião Maior satisfação Não satisfeito com a legislação Brasileiros alienados pela falta de percepção Quando acrescentar a todas essas qualidades Criatividade, visão clara do futuro Suprindo toda a escassez de ideias Mandando rima, mesmo estando em apneia Ligeiro na levada Porque aqui a coisa é séria Procurando um sucesso espiritual No meu intelecto, obtenção De um pensamento racional Sou louco ou sou normal? E o que é ser normal? Manipulação em massa pra evolução Unirracial Preto, pobre, branco, rico Preto, pobre, ser humano Implomíscuo Preto, pobre, branco, rico Preto, pobre, ser humano Implomíscuo Na paz Só não pisa no meu calos Não fica pequeno demais Mandando rima que perfura Abalando a estrutura Traz o do bom E deixa comigo A rima eu sigo Cada dois tá pro tiro Não peço que Deus me livre Me livro Sozinho me viro Não ligo pro que vão dizer Foda-se você e os seus amigos Os meus raros loucos De pensamento óbvio É lógico Que neguinho não entende nada Nem quero que entenda Não gosta Rala Eu sou Luqueta Anjos caídos Soem as trombetas Sigo mandando a minha letra Imperfeita Fumando cigarro Não apago Depois de café Ou um trago Na madeira Não topo a brincadeira Faço seu físico em segundos Virar poeira Eu vi vários manos cair Na correria Essa adrenalina Eu senti Um traficante Uma mulher gestante Movimento a todo instante Que poderá acontecer Ouvi-se um tiro Último suspiro No vacilo O mano vai morrer E o que mais me preocupa É que este crime Não tem culpa E ninguém vai saber Entrando de quina Mandando rima Que aniquila Sou o que sou Faço o que faço Não disfarço Na pista Não deixo rastros Não sou em mim Se equipar a comédia Não vem miserro que fazer Se liga na métrica No som do hip hop Reggae Quebrando todas as regras Preto, pobre, branco, rico Preto, pobre, ser humano Promiscuo Preto, pobre, branco, rico Preto, pobre, ser humano Promiscuo Promiscuo Trampado, pobre, roubarка,ermo Que chicken Preto, pobre, quatro Reggae Preto, raise Preto, pobre, Reggae Preto, pobre, Preto, грac No ol Regardless 어딧 Obrigado.